Fala galera da TV maldita! Você já baixou o meu e-book chamado Mercado Musical? Ali tem informações super importantes para a sua carreira e com certeza você pode dar uma guinada maravilhosa na tua vida se você aplicar aqueles conceitos da forma certa. Esse e-book ele começou através de áudios e mensagens que eu troquei com o Pablo Jamilk, que é mestre em português, então vocês vão ver que os textos são maravilhosos, porque o cara escreve super bem e ele formatou aquilo que a gente estava batendo papo informalmente numa coisa super profissional e que vai ajudar muito você. Pode ajudar você, mas vai depender de você. Porque quando eu entrei no mercado, em 2000, eu vinha de um conceito de uma empresa. Eu trabalhava na área de marketing, eu trabalhava muito com pós-venda também. Então eu apliquei aqueles conceitos dentro do mercado musical através da minha música e através da minha imagem. Então eu criei uma imagem para o Achilles Prister, essa imagem que ele vive até hoje, muito bem no mercado brasileiro primeiro e depois eu expandi isso para o mercado mundial. Então galera, podem baixar, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e você vai baixar isso de graça. Você não tem que pagar nada. A gente só quer o teu e-mailzinho. E se você gostou desse material, comenta aqui, fala sobre essa tua visão do negócio da música, como que você via e se esse e-book que eu criei junto com o Pablo Jamilk, de alguma forma impactou na sua vida. Eu sei que agora a gente não pode fazer muita coisa, porque está todo mundo em casa, mas é exatamente esse o intuito. agora que você tem tempo de você recriar a sua carreira, de você começar a pensar em se recolocar no mercado. Então, esse é um momento muito importante. Eu fico feliz de poder ajudar vocês através da minha história de sucesso que vocês me ajudaram a conseguir. Ok? Muito obrigado. Baixa aqui o link. Se gostar, comenta aqui. Se tiver um tempinho, passa lá no meu website, cartãozinho de crédito. Valeu.